Para bailar, do you wanna dance? Aô galera, se liga na festa do Cristo Cristiano e do Latino aí! Vambora mulherada! Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema, eu vou cair na água Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema, eu vou cair na água Hoje a festa é na piscina Tá recheado de menina Chope a rodo o dia inteiro Suco com o absoluto gelo Whis que rola um Red Bull E a vida fica mais azul Temperatura vai subindo E os pequenos vão subindo Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema, eu vou cair na água Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema, eu vou cair na água E aí, Lala, mas que festa doida é essa, meu irmão? É, Cris Cristiano, o bagulho é doido Vamos cair de cabeça nessa piscina Tamo dentro Tem pró seco no baltinho Vai pau d'água Da chapa rola um filezinho Tem namoro dentro d'água Até concurso da blusa molhada O som da viola é o que agita Geral dançando na piscina Vou até segunda-feira O que? O que? Nessa festa sertaneja Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema, eu vou cair na água Hoje eu vou me afogar Afogar as minhas mágoas E se eu gritar demais Não tem problema, eu vou cair na água Me tira o pé do chão, aê! Na palma da mão! Na palma da palma da palma da palma da palma da palma da mão! Para bailar do you wanna dance Para bailar do you wanna dance Para bailar do you wanna dance Ei! 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 Obrigado, galera! Valeu! Valeu!